Eu vou para a Espanha Eu vou para a arena, para o soro enfrentar Mas vou gritando além, vou viver sempre a cantar Oh, sempre a cantar Lida Espanhola, é por você Eu vou para a Espanha Você é o toureiro do amor Lida Espanhola, é por você Eu vou para a Espanha Você é o toureiro do amor Eu vou para a Espanha, meu amor, vou encontrar Eu vou vir a toureiro, vou viver a toureira Eu vou para a Espanha, meu amor, vou encontrar Eu vou para a Espanha, meu amor, vou viver a toureira Oh, a toureira Eu vou para a arena, para o soro enfrentar Mas vou gritando além, vou viver sempre a cantar Oh, sempre a cantar Linda Espanhola, é por você Eu vou para a Espanha Você é o toureiro do amor Linda Espanhola, é por você Que eu vou para a Espanha Você é o toureiro do amor Eu vou para a Espanha, meu amor, vou encontrar E vou vir a toureiro, vou viver a toureira Eu vou para a arena, para o soro enfrentar Mas vou gritando além, vou viver sempre a cantar Eu vou para a Espanha, meu amor, vou encontrar E vou vir a toureiro, vou viver a toureira E vou vir a toureiro E vai falar